Música Alegria! Está cá a Sara Guerreiro! Com a Rita! Estamos de volta para mais um grande CC Casting. Hoje está cá a candidata número 8, Sara Guerreiro. O que é que temos mais no programa hoje, Sara? Portanto, vamos falar com a autora do livro Verdades, Mentiras e Porquês, Margarida Vieiteis. Recebemos o Paulo de Sousa, a Anji Costa e o Waze e ainda ligamos à apresentação do SMEC.pretê para falar com o João Paulo. Vai valer a pena! Vai ser espetacular! Desculpem lá o entusiasmo, mas estou desmada. Claro que vai ser, espetacular. Antes de tudo isto, antes de recebermos todas estas pessoas, vamos ver como é que a Sara se apresentou em vídeo. Bora lá! Olá, sou a Sara Guerreiro, tenho 25 anos, venho do Porto e agora estou cá em Lisboa há 3 anos e vim para ganhar. Eu sou uma pessoa que adoro desafios, estou sempre de um lado para o outro e já fiz várias coisas e agora finalmente encontrei algo que eu acho que é mesmo isto, a minha praia. Adoro rir, adoro viajar, adoro viajar imenso, conhecer pessoas, lidar com o público. É uma coisa que eu gosto imenso, conhecer novas culturas, também falar algumas línguas, tenho alguma facilidade nisso. Uma das coisas que eu gosto de fazer é jogar Playstation e pronto, e trouxe aqui o meu jogo de preferido. Gosto imenso. Espero que aconteças também. Como é que eu vou lidar com a concorrência? Vou lidar bem, desejo boa sorte a todas, mas eu acho que quero brigar mais de todas. Votem em mim, eu quero imenso, imenso, imenso ser apresentadora do CC e pronto, espero que votem, boa sorte a todos, mas votem em mim. Incrível, eu sei que... Muito louco. Tiveste 10 minutos a dançar sem música, não foi? A work. Sem música? Vocês não puseram uma musiquinha? Puseram e eu podia pôr a work. Ah, ok, de mal a menos. Bom, hoje queremos que comentes o desempenho da Sara como apresentadora do programa. Basicamente é isso. E? Participa usando as tags CCL Stars na internet ou então liga-nos para o 214-434-852 e 214-434-847. Também nos podes ligar pelo Skype em curto.circuito.estudio e também podem ligar para o 760-206-608 para votarem em mim. 8 passou a ser o teu número da sorte, não é? Claro, o 8 sempre foi a minha preferida. A sério? Não. Até porque fizeste anos recentemente, na sexta-feira, dia 5. Exatamente. Se há 5 é que é o teu número favorito. Sim, 5 eu gosto mais, mas 8 também é fixe. Olha, eu sei que tu gostas de fazer muita coisa. Vamos conhecer um bocadinho melhor hoje, não é? Sim. Tu és do Porto, mas foste-me ver para Toulouse, não é? Quando tu tinhas 15 anos. 15 anos. E gostas muito de Playstation. Já lá vamos, não é? Já lá vamos o que é que aconteceu nestes países todos. E gostas muito de jogar Playstation, não é? Adoro. Ainda até estive a jogar e por isso trouxe o meu personagem de UFC, se quiserem ver. Que está igualzinha a ti, não é? Está igualzinha. Sou um homem. Ai, és o homem, por acaso, pensava que era um camionista, não sei se... Podemos ver a foto. Ah, cá está. Mas bem, és um homem com um biquíni? Sim, era para tapar as tetinhas, tipo, tatuar ali um biquíni. Portanto, és um homem com um biquíni para... Achas que os homens viam usar a sutiã, aqueles que têm mamitas? Acho que sim, assim ficava assim, mais segurinho. Um push-up. Um push-up. E depois iam lutar e pulpa. Pois era, não é engraçada. Olha, mas tu tens situações muito engraçadas. Nós temos um formulário, não é? Que tu preencheste, em que dizes que a situação mais estranha para ti foi teres ido para a Inglaterra conhecer uma pessoa que ainda não conhecias, mas que viria a ser o teu namorado, que é hoje, não é? Exatamente. Queres escutar melhor essa história? Portanto, isto foi assim. Nós falávamos no Facebook e, entretanto... Uma relação moderna, portanto, não é? Uma relação moderna, de chat. E, pronto, entretanto, ele fez anos e eu decidi, olha, vou lá visitar. Não sei o quê. E acabei por ficar lá dez dias, voltei para a França e depois a levei e morava em Portugal e eu vim com ele, abandonei tudo em França e vim para cá morar. E agora? Estou cá há três anos e ainda estamos juntos e, ah, que seja para durar. Ah, isso é uma linda história de amor. É uma linda história. E tu tiveste muitos trabalhos. O teu primeiro trabalho, a que idade tinhas? Portanto, o meu primeiro trabalho eu tinha 18 anos e fiz de babysitter. Babysitter. Exato. No início eles eram pequeninos, muito fofinhos, ia buscá-los à escola. Depois começaram a crescer e a saber o que eram mamas. Então... Como assim? Para querer tocar nas mamas. Assim, do nada, do nada não cresceram, não é? Exato. Estavam com... Estavam com foco. E tu tiveste, despediste ou... Não, depois a mãe dos meninos já não precisava e tal. Pois, exato. Mas já se entendiam sozinhos, não é? Já se entendem, já eram grandes. Olha, e correu-te bem, gostaste desta experiência do casting. Estavas nervosa, não pareces nada, porque parecias muito descontraída e toda animada, dançaste, cantaste. Não, agora estou super à vontade. Eu estive nervosa, foi ontem, hoje estou cá e ó... Estou aqui, estou contente, está contigo. Estás cedo, estamos cedo. Já conheço a equipa toda, ficou tudo bem. Tudo bem. Não é nada como um trabalho daqueles que tu tiveste, não é? Sei lá. Tipo, um strip. Não. Queres que contar-vos esta história? Esta história é muito boa, porque, para quem não sabe, a Sarah Guerreiro foi, trabalhou num clube stripper, não como stripper, atenção. Não. Como... Como bartender. Bartender. Estava no bar, a servir bebidas e depois vendia, pronto, as danças para as dançarinas, ajudava. Portanto, eras tipo o cardápio, não é? O cardápio. Depois pedia o menu e lá ia a Sarah. Exatamente. E depois aquilo também vinha com os preços. Eles queriam esta e pronto. E eu puxava sempre para o cardápio um bocadinho mais caro. Exato, exato. E tu fazias um bocadinho... Estavas a dizer que fazias um bocadinho de segurança social, não é? Porque vocês ouviam os problemas das pessoas todas. Sim, sim. Porque eles iam para lá chorar. Ou então... Antes. Chorar antes. Chorar. Choravam antes. Antes. Ou então, pronto... Queriam casar com alguém... Exato. E iam lá à procura da mulher perfeita. Só que, pronto, acho que isso não chegou a acontecer. Pelo menos eu depois saí e... Acho que ficaram bem ganhados, não é? E agora, estás a trabalhar cá em Lisboa, não é? Sim. Vias para Lisboa há três anos. Sim. Estás a gostar. Estou a adorar. Embora sejas do Porto, não é? Sim, embora seja do Porto, mas gosto muito de Lisboa. És de Gondomar mais propriamente, não é? Sara Raquel, o nome mais lindo de Gondomar. E tu queixaste uma coisa, queixaste uma coisa na maquilhagem muito engraçada. Porque nunca recebeste um micro-ondas de... Nunca recebi um micro-ondas. O Valentim Loureiro ofereceu micro-ondas a toda a gente em Gondomar. Agora a mim, olha, fiquei lá. A Sara Raquel ficou... Ah, a Sara Raquel, ele riscou da lista. Será que estavas em Toulouse, não é? Pois, se calhar era por isso. É, pá, mandar um micro-ondas para Toulouse é um bocado caro. É chato, não é? Mais vale ela comprar um. Malta, podem-nos ligar, liguem-nos pelos números 214434 852 e 214434 847 para falarem com a Sara, comigo, e com as duas, não é? Dizendo o que é que estão a achar da prestação da nossa querida Sara. E liguem também para o 760, 206, 608, para votarem em mim e me verem cá mais vezes. Ainda por cima eu fiz anos, então eu devia ganhar isto. Verdade? E sei que os teus colegas te estão a ver no hotel, neste momento, porque tu trabalhas no hotel, que é Lisboa. Eu acho que sim, acho que sim. E eles estão sintonizados, portanto, Malta, colegas da Sara, liguem-nos. Se quiserem contestar, assim, sei lá. Quer dizer, quando está a um podro, mas não tens podros, até porque eles devem estar a trabalhar. Não, deve ter alguns, mas se eles não ligarem, ainda melhor. Muito bem, e o teu namorado está a ver? Eu acho que sim. É bom que seja, não é? Estou cá também a trabalhar contigo? Sim, exatamente. Mas ele está a ver, muito certeza. Muito bem. Obrigado.